Música Olá amigo internauta, você que está aqui na nossa web tv Parfátima, hoje nós vamos conversar com a Erika, que é assessora da Rede Raízes da Mata Ela fala um pouco para a gente desse projeto, como que você pode participar Em Erika, fala um pouco para a gente então desse projeto de Rede Raízes da Mata E como que a pessoa pode vir aqui e participar, quando é? Então, a Rede Raízes da Mata funciona desde 2011, com o objetivo de comercialização de produtos Que vem da agricultura familiar, tentando fortalecer essa comercialização Porque os produtores rurais, geralmente, o único acesso que ele tem de venda é a feira livre Geralmente, alguns colões, algumas coisas assim Então a gente está buscando trazer esses produtos agroecológicos São livre de qualquer agrotóxico, venenos e adubos químicos Que fazem muito alta saúde Então o objetivo da Rede é levar à população esse produto diferenciado Então a rede funciona inicialmente a partir de comendas feitas na Universidade Na UFB, na Casa 18, na Vila Janete Quem quiser participar, se cadastrar e receber nossas ofertas semanais Toda primeira sexta-feira de cada mês nós temos o momento de cadastro lá na Casa 18 Então, e aí a gente sempre estava buscando acessar mais a população de sozência Porque a gente, como estava dentro da Universidade, sempre atendia muito a professores, funcionários e estudantes Então a gente sempre quis sair de dentro da Universidade um pouco E a partir do, desde o ano passado, em 2013, a gente vem conversando com o Conselho Paroquial Para firmar essa parceria e aí, em abril desse ano, a gente tem essa primeira feira livre aqui na igreja E desde então tem sido muito bom os produtores E eu acredito que para as pessoas que têm que comprar também A gente recebe visita de pessoas que vêm só para fazer a feira Só para comprar os produtos mesmo E aí, desde de julho agora, a gente firmou que vai ser todo o primeiro e terceiro domingo de cada mês Vai ter a feira aqui a partir das oito da manhã Oito da manhã, e termina por que horas? Termina agora, oito da hora, depois da última missa, agora até amanhã Bom tá, Erika, muito obrigado E você, internauta, muito obrigado por estar sempre aqui conosco no nosso WebTV Parfátio Um grande abraço!